Oi gente, estamos de volta. Nas últimas aulas a gente já estudou o do, o does, a gente já estudou o verbo to be. Nós já estudamos os question words, que são as palavras que ajudam a gente a formar frases em inglês. E agora a gente vai fazer o último complemento, que são o que? Os modal verbs, right? O que são os modal verbs? Eles ajudam a gente a formar frases também em inglês. O can, o could, vocês estão vendo aqui do lado, should, must, may e might. Eu não vou falar a tradução deles ainda, mas eu vou descrever abaixo para que serve cada um deles. Regra principal, gente, não se conjuga verbos modais. Eu até escrevi tudo isso aqui do lado, para vocês lerem essa informação e fixar na cabeça. Independente do sujeito, I, he, she, he, they, we, you, a gente não vai conjugar o verbo modal, ele não vai mudar de formato, certo? E a gente não usa o to junto com eles, por exemplo, I can to work. Não, a gente fala I can work, eu posso trabalhar. Então, a gente nunca vai usar o to junto com nenhum modal verbo. Isso é uma regra. Então, vamos começar no can. O que é o can, gente? É a habilidade de fazer alguma coisa, né? A gente fala em inglês. The ability to do something. Eu estou escrevendo que está aqui do lado, aqui nessa folha. Eu vou mandar para o e-mail de vocês tudo que eu estou falando. Por causa daquele detalhe que eu falei, que editar os vídeos com a legenda aqui embaixo fica muito demorado. Então, eu achei essa forma de fazer a aula. Vocês me falam se está mais confortável. Então, habilidade, poder, conseguir, né? E a gente usa ele no sentido de permissão também. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem esses contextos. Então, no sentido de habilidade, saber. Ela canta muito bem. Ela pode cantar bem. Ela sabe cantar bem, né? Ela não sabe nadar. Ela não pode nadar. Wilson can play guitar. Wilson can play guitar. O que significa isso? Que o Wilson sabe tocar guitarra, né? O que ele é saber? Ele pode, ele tem a habilidade de tocar guitarra. He can play guitar. Right? Wilson is he, né? Sujeito. You can play piano. You can, it means. Você tem a habilidade de tocar piano. I can't speak French. Esse aqui está contraído. Eu can, mas not. So, I cannot or I can't speak French. Às vezes, a gente vê também uma situação, vou sair um pouquinho aqui do script. É que uma pessoa está doente. Aí, o médico fala assim para ela. You can't eat meat. Você não pode comer carne. Nesse caso, vai ser de permissão. Vamos ver outros aqui, exemplos de permissão. She can't come with you today. É, ela pode vir com você hoje. She can't come with you today. É, eu falei today aqui, não estava aqui, né? He cannot drink. Ele não pode beber, né? Porque ele está doente, tem alguma coisa que impede ele de beber. Can I close the door? Tipo, posso fechar a porta? Né? Permissão. Posso fechar a porta? Estou pedindo. Can I call you now? Posso te ligar? Né? Também no sentido de permissão. She can't start earlier. Ela pode começar mais cedo, né? Então, é uma coisa que permite. She's allowed to do it. Vou escrever allowed aqui, ó. She is allowed to do it. It is allowed to do. É permitido. So, they can't stay here. Seus parentes chegaram de férias. E você fala para eles, vocês podem ficar aqui em casa, né? They can't stay here. O can é um dos verbos mais usados, né? Dos modais no inglês. A gente tem o can, o cannot, que é a negativa do can, de não poder, né? Não dever, de não ser permitido, de não conseguir. E a gente tem a contração, que é o can't. So, can, cannot e can't. Igual está aqui do lado, ó. Vou grifar aqui de novo. Repete comigo essas frases e treinem esse speaking de vocês para essas questões. Gente, o que é o could? Could. Repete aí comigo. Could. O could é como se fosse o can no passado, né? No caso de português, se fosse uma tradução, seria poderia, pode ser no presente também, mas ele muda um sentido, é como se fosse pude, puderam, né? No português a gente tem conjugação, já no inglês a gente não tem. Então, quando a gente for traduzir, a gente vai traduzir com a conjugação do português. Mas no inglês não tem isso, a gente não precisa de conjugar, olha que maravilha, né? Então, vamos lá. I could ride horses when I was a child. Eu podia andar de cavalo quando eu era mais nova, né? Ride horse é tipo, a gente fala have a ride. A gente usa esse termo em inglês para falar andar de cavalo, né? Eu podia... Como é que chama? Hipismo? Tem hora que eu me lasco, né? De explicar. Então, quando eu estudava, eu podia entender tudo, né? Eu conseguia entender as coisas, então, no passado. I'm sorry, I couldn't go. Tipo, desculpa, eu não pude ir, né? Eu não pude ir na festa. Could you do me a favor? O G fala o quê, né? Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Nesse caso, a frase talvez não esteja no passado, mas no português a gente fala, você poderia, né? Esse hypothetical, hypothetically. A gente usa could também, né? I could join this class. Eu podia fazer aquela aula. You could stay here. Você podia ficar aqui, né? Fica, né? Você podia ficar aqui. Então, o could vai ter esse sentido. Vamos tentar fazer mais frases, além dessas aqui, pra gente criar repetição. E eu vou mandar, dessa vez, uns exercícios prontos, que eu sei que o pessoal gosta, então, eu vou mandar. O should, aqui do ladinho, de novo. O que que é o should, gente? Conselho, sugestão, né? A gente fala mais como se fosse dever em português. Eu vou colocar aqui até dever. Só que esse dever não é um dever de obrigação. Por exemplo. You should stop drinking. Você devia parar de beber. Você está bebendo demais. You should go now. Tipo, você deve ir agora. Você tem que ir embora. Tem que ir. Muita gente fala do have to. You have to go. Esse have to, eu não coloquei aqui nos modais, mas depois eu explico ele melhor. É mais ou menos na classe do should. You should, you are sick. You should go to the doctor. Você está doente. Você devia ir no médico. Então, should também pode ser usado nesse sentido. Vou dar mais um exemplo aqui que não está escrito aqui. Should I stay or should I go? Tem até uma música que fala isso, né? Should I stay, should I go? Tipo, eu deveria ficar ou eu deveria ir, né? Tem muita gente que transcreve isso aqui no coloquial. Tipo assim, é para eu ficar ou é para eu ir? Então, dever é para conselho, sugestivo. Não é uma obrigação. Must. O must já é uma obrigação, né? It's an obligation. Quer dizer, quando ele é negativo, não é permitido, né? Not allowed. Quando eu falo allowed, gente, é permissão. Allowed. You must do your homework. Tipo, a mãe falando para o filho. Você tem que fazer o seu dever. Tem que, né? They must use uniform. Eles trabalham em uma fábrica, so they must use uniform. Eles têm que usar o uniforme deles. É uma regra. Deixa eu aumentar aqui. We must be home in the quarantine. A gente tem que ficar em casa na quarentena, né? É uma regra. Tipo, é um dever, é uma obrigação. A gente tem que ficar em casa. Na verdade, we should be home, né? Então, tem vários exemplos, assim. Isso é relativo também, né? Quando eu falo de modal verbs, gente. Vamos entrar, assim, na questão do latim de modalidade. Cada pessoa enxerga uma coisa com os olhos, né? Por exemplo, quando eu falo You must wear uniform. Você deve usar o uniforme. Eu poderia usar You should wear uniform. Tipo, você deveria. Pode ser um pouco mais educado, né? Então, vai depender um pouco da sua visão, né? Da sua perspectiva. Tem gente que usa most, tem gente que usa should. Depende da educação também. Mas, definitivamente, must, é porque não é permitido. She's sick, so she must not eat meat. Tipo, assim, ela definitivamente não deve comer carne. Porque ela tá doente. Só que eu falei deve aqui, né? Ela não pode comer carne. É proibido pra ela. So, she must not eat meat. Everybody must wear black suit. Essa palavra sweet, a gente fala suit, que é terno. Por exemplo, eu tenho um evento, todo mundo tem que vestir terno preto. It's a must. É uma regra, eu falo. It's a must. They must not enter here. Eles não devem entrar aqui. É proibido. Aquelas pessoas, os marginais, não podem entrar. E agora, vamos pro may. Eu vou grifar aqui do ladinho e vou me acompanhando aqui. E vou mandar esse papel pra vocês também. May. May a gente tá falando de uma possibilidade. É hypothetical. Uma hipótese, né? É hipotético. É deve, talvez. Eu diria que diferente do may e do might, é porque o may é um pouco mais certo, né? Por exemplo, I may go to the dinner tonight. Provavelmente eu vá no jantar hoje. Provavelmente, tipo, sim, 80%. Essas possibilidades aqui de porcentagem, foi eu que pus, tá? Porque no meu entendimento, é mais ou menos assim. Mas a gente só acostuma com esses verbos, usando eles e falando, né? Você vai sentir mais as situações. Então, por mais que eu te explique, isso vai ser relativo de novo. Modal. Modalidade. Modalidade. Então, depende um pouco. Então, I may go to the dinner tonight. Tipo assim, provavelmente eu vá, né? Possibilidade. Probabilidade. She may be coming tomorrow. Né? Ela provavelmente vem amanhã. Eu escrevi possibilidade aqui, né? Eu vou escrever Pro-ba-bi-bi-lidade. Pro-ba-bi-lidade. Então, 80% de probabilidade. Provavelmente ela vai vir amanhã. Vamos fazer mais duas frases. I may go to the U.S. this year. Porque meu namorado mora lá e eu preciso ir pra lá. Então, provavelmente, 80% de chance eu vá. I may talk to my father this week. Tipo, eu espero que eu fale com ele, né? Provavelmente eu vá falar com ele, porque esse é o meu costume de fazer. Sobre o might. O que é o might? O might é uma possibilidade também. Só que eu brinco que é como se fosse uma possibilidade. É hipotético com uma chance menor. Por exemplo, essa roupa, né? Essa roupa não. Eu falei que this store might be expensive, né? Tipo, essa loja deve ser cara. Tipo, eu não tenho a menor ideia. Nesse caso, a gente usa o might. She might come to dinner tonight. She might come to dinner tonight. ela talvez venha, né? É uma possibilidade menor. Tipo assim, I might not go tomorrow to the party. I might not go to the party because everybody is quarantined. Tipo, todo mundo está de quarentena, então talvez eu não vá na festa, porque eu não sou um sem noção, né? Então, o might é mais ou menos nessa linha, né? Eu falei da loja? Provavelmente, quando a gente olha uma loja cara, uma boutique, the clothes might be expensive. As roupas devem ser caras naquela loja. Tipo, deve custar uma perna, né? It costs me a leg. A gente fala isso em inglês também. Custa uma perna. E a gente tem mais um último aqui que eu não tinha escrito, que é o would. Agora, sobre o would. O que é o would no inglês? Para início de conversa, o would é o passado de will. Will é para indicar o futuro. Mas o inglês é uma língua muito polite que a gente fala, é uma língua muito educada. Então, o would, ele indica manners também, que é boas maneiras que a gente fala. Então, aqui eu estou falando. Use, it's used to express possibility. É uma possibilidade, né? Para você pedir educadamente alguma coisa, para você oferecer alguma coisa educadamente, né? E para você se referir a uma situação hipotética de novo, né? Uma situação que would happen, poderia acontecer. Só que fica confuso, né? Will happen or would happen. Porque esse poderia no nosso português, ele não tem tempo verbal. é uma possibilidade, uma coisa que poderia acontecer. Então, poderia é classificado no inglês como se fosse passado, né? Aliás, esses tempos verbais são uma bagunça, né? A gente sempre acha que é um, mas depois você vê ele usado em outra situação e você vai falar, ela ensinou que é assim. Então, no inglês, é melhor a gente acostumar com como o verbo vai ser usado. Então, por isso que a gente usa dos exemplos exemplos e da criação de frases para a gente entender e assimilar esses assuntos. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. How would you do that? How would you do that? Como você faria isso? Nesse caso, o would está junto ele está junto do esse do, né? Como você faria isso? Para indicar a possibilidade. Como você faria? Você não fez, né? Então, how would you turn off the phone? Como você desligaria o celular? How would you close the window? Como você fecharia a janela? São todas possibilidades. Para pedir para alguma coisa, vamos pensar o seguinte. Would you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Qual que é a diferença de falar can? Can you help me, please? Would é mais educado ainda, né? Tipo, quando a gente pensa no could e no would, ele está até falando aqui, could you help me, please? Would é mais educado do que o could ainda, né? Então, são três formas aí de perguntar que dão quase na mesma coisa. Só muda a sua percepção e é mais educado. Fala would. Would em inglês é tipo classe, né? I would start it now, né? Começar isso agora. Would you like a cup of coffee? Would you like some juice? Você gostaria de um copo de café? Um suco? Would you like some cheese bread? Você gostaria de um pão de queijo? would you like to sit here? Você gostaria de sentar aqui? Esses exemplos não estão aqui na folha, tá, gente? É extra. Às vezes, eu não consigo escrever tudo o que eu falo, mas, se vocês precisarem dessas frases que eu estou falando, eu vou escrever de novo. Porque eu gosto de dar mais exemplos, né? Então, pedir alguma coisa super educadamente, polite, tipo, top da educação. para oferecer alguma coisa, né? Eu já estava falando oferecer, né? Would you like a cup of coffee? É, oferecendo alguma coisa. Então, would you help me to ask, para pedir, or would you like para oferecer? Aqui, numa situação hipotética, né? She would buy a house on the beach if she had the money. Então, se ela tivesse dinheiro, isso é uma situação hipotética do futuro, tipo assim, se ela tivesse dinheiro, she would buy a house, ela poderia comprar uma casa, né? Por que a gente não usa could aqui? Porque would é o mais usado para situação hipotética no futuro. Ah, mas o would não era passado de will? Era, mas ele é usado nessa situação também. Desculpa. fala com alguém que inventou inglês. Então, would is é um modal verbo que tem a função de auxiliar como verbo auxiliar. Aí, aqui, está falando, would is will's past. É o passado de will. Por exemplo, I would buy a car. Eu compraria um carro. O que é will? I will buy a car. Tipo, para mim, will é uma certeza. Vou comprar um carro no futuro. I'm going to. I will. Mas não vou entrar nesse detalhe, ainda não, porque se assinar essa aula vai ficar muito extensa. Então, a diferença do will com would é que will é que vai acontecer no futuro e would é uma situação que poderia ter acontecido no passado ou hipotética. Certo? Vamos lá no exemplo. I would travel to New York if I had money. I would go to see my boyfriend if I could. Eu viajaria para Nova York se eu tivesse dinheiro. I would travel to the US. Eu viajaria para os Estados Unidos if I could. Se eu pudesse. Porque agora estamos na época de quarentena e perdi minha passagem. Então, I can't go. eu não posso ir mais. Não tenho habilidade de poder. Não posso. Então, a última coisa aqui para auxiliar vocês. Indico a possibilidade in order to ask something politely, to do something politely, to offer something para oferecer, politely é educadamente. Ou para se referir a uma situação hipotética, uma situação que vai acontecer no futuro. E agora eu vou te dar mais um exemplo de como que os verbos modais podem ser relativos. Mike is at home now. Isso é uma afirmação. Eu sei que o Mike está em casa agora. Porém, se eu falar o seguinte, Mike might be home now, significa que eu não tenho certeza que ele está em casa. Ele deve estar em casa agora. Por exemplo, você saiu e deixou sua esposa em casa. Por exemplo, se você sabe que ela está lá, você vai falar she is at home now. Ela está lá. Se você não tiver certeza, você vai falar o quê? She might be home now. Uma possibilidade. Já na sentença Mike should be home now, acontece que eu estou nessa situação você está falando o seguinte, ele deveria estar em casa agora. She should be home now. My wife should be home. Minha esposa deveria ter em casa agora. Lembra que eu comentei antes, de dever, de deveria a situação, de não ser uma obrigação, ela deveria estar aqui. Mesma coisa do português. Expressando o desejo de que essa pessoa estivesse ali. You should be here. Você deveria estar aqui. Tem até uma frase dessa de uma empresa. Eles falam que é turismo profissional. É assim, you should be here. Vamos treinar mais um pouquinho. Vou dar mais alguns exemplos. You should stop smoking. você deveria parar de fumar. You should stop smoking. You should get a job. Você deveria arrumar um emprego. You should stay home tonight. Porque a gente está de quarentena. Você deveria ficar em casa hoje. I might go to the party. Eu devo ir à festa. Talvez. He might help you if you ask. Você viu que o pronúncio fica he might help. Might. He might help. Está bem rápido. He might ask you if you ask. Ele deve te ajudar se você perguntar. We might travel this year. a gente deve viajar esse ano. Possibilidades menores. Talvez a gente viaje. Então eu vou mandar esse material todo para vocês. E essa aula parece que eu fiz lendo, mas na verdade é o contrário. Eu planejei ela no papel para falar ela antes. Justamente para vocês terem o material para acompanhar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. O homework que eu sempre eu dessa vez eu preparei um material aqui de homework que já está pronto. Está vendo? Para vocês preencherem se vocês quiserem várias tarefas ou vocês vão poder criar frases que é sempre o que eu prefiro. Ah, mas eu não sei vocabulário. Gente, eu tenho a lista de vocabulário e a gente tem nossa criatividade para tentar imaginar. Por exemplo, qual é a situação hipotética que você queria falar? Tipo, eu queria estar lá na praça agora. I would like to be there now. I should be there now. Eu deveria estar lá agora. Então, eu estou usando agora o modal verbo só da minha cabeça. I might take a shower later. Tipo, eu devo tomar um banho mais tarde. Então, é isso dessa aula. me mandem as dúvidas de vocês. por favor, me mandem o homework por áudio. Façam o homework e pronunciem alto. Não se esqueçam dessa dica. I will see you in the next class. Bye.